Um mandado judicial e um termo de autorização da Vigilância Sanitária asseguraram a incineração da droga. As quase duas toneladas de maconha apreendidas numa operação da Polícia Civil de Uberlândia, próximo à cidade de Patos de Minas, estavam guardadas na sede da 9ª Região Integrada de Segurança Pública em Uberlândia. Sob forte esquema de segurança, o material foi levado para uma cerâmica que fica no Distrito Industrial, onde foi incinerada em fornos de alta temperatura. Segundo a delegada regional Márcia Regina Pussoli, a incineração é uma das etapas da operação denominada ZEUS. A gente poderá ter mais trabalhos para ser concluídos e mais pessoas a ser presas. Então, o doutor André, com a sua equipe, ainda terá um prazo de 30 dias para a conclusão desse inquérito policial. O Ministério Público, o Judiciário, a Polícia Federal, foi feito todos esses ofícios encaminhando, informando que a incineração seria realizada na data de hoje. E o que está acontecendo agora? Foi incinerado 1.890 quilos, sendo retirado apenas a droga para fazer uma contraprova, caso haja necessidade durante o processo.